Elas me chamam de amor ou de vida Me trajei, já deixei o crocodilo, descansei embaixo do coqueiro Já passei, no gordão já mandei o disfarção, tá na régua o cabelo Resgatei, o tigue abastecido é ração pra buscar o parceiro Percebi, que as mandracas só jogam se tiver motor e dinheiro E então, joga os tratosão na pista Busca sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas e o pesadelo desses coxinhas Desenvolta só marcha pra cima, todo toque rei da bruxaria Elas me chamam de amor ou de vida, mas não eram assim na janela Elas me chamam de amor ou de vida, mas não eram Resgatei meu cartão black, liguei o Kai Black Que até a tenente sorriu, comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Não prega tão abertando a roupa, aplicando a roupa com o sobrenome Tio Wim Mas não sou eu que estou no toque não, deixei rumo da epilota por mim Ainda lembro da minha bike, toda equipada com guidão de moto Corri pra caramba sem perder o foco Hoje o cavalão de troia é o dog, nem posse nem posso Luz de roletão de toda minha quebrada, sem inspiração pra toda molecada Geladeira cheia, comida na mesa, aquele você quer saber se minha roupa é de novo ou falsa Me trajei com um conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei a má fase, refrentei o medo e nunca fui herdeiro Resgatei o cigarro, abateci, derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só jogam pra quem tem motor ou dinheiro Me trajei, já deixei o crocodilo, descansa embaixo do coqueiro Já passei no gordão, já mandei o dispação, tá na régua o cabelo Resgatei o alto, abateci, derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só jogam se tiver motor ou dinheiro E então, joga os tratosão na pista, busca sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas e o pesadelo desses coxinhos Desenvolto só marcha pra cima, todo toque rei da bruxaria Elas me chamam de amor ou de vida, mas não eram assim na antiga